Um espetáculo multi-artístico, encenação, música, no elenco da companhia goianiense Nosso Musical Produções Artísticas, são 43 pessoas, entre atores, músicos e equipe de produção. A mensagem de Natal é trazida para os dias de hoje. Há dois personagens que vão abordar a questão de serem cancelados pelas pessoas e ao mesmo tempo poder trazer novos rumos para as suas vidas e com a mensagem de que nós podemos sim presentear com o nosso afeto, com o nosso carinho próximo que está ao nosso lado. O espetáculo Natal de Encantos marcou o encerramento da edição 2021 da campanha Natal para Todos da Record TV Goiás. Pelo nono ano consecutivo, o evento foi um sucesso. Esse espetáculo também é para agradecer os nossos sete patrocinadores que entraram com toda a força nesse projeto, que a gente já está começando em 2013, ou seja, já é a nona edição. De 2013 para cá, já foram arrecadadas mais de 145 toneladas de alimentos. Neste ano, pela primeira vez, a distribuição vai ser feita pelo projeto Mesa Brasil do Sesc. O sucesso dessa tradicional campanha se deve também ao empenho dos parceiros, que sempre apoiam, como a Unifazan, centro universitário. Participar de um projeto desse para a Unifazan nos traz muita alegria e muita satisfação poder ajudar o próximo. São Jorge, Shopping da Construção. Foi uma participação, acho que, de uma forma diferente, né, em poder ajudar as pessoas realmente. Envolvemos todos os nossos colaboradores, nossos parceiros, os clientes, né, que foram solidários nesse momento também. Flávios. Para nós foi muito gratificante. Com certeza estaremos junto, né, no próximo. A gente conseguiu arrecadar aí toneladas de alimentos em todas as lojas Flávios, todos os clientes. Unimed Goiânia. Já o sexto ano que a Unimed participa desse projeto, então, assim, todos os colaboradores, todos os médicos, todos os beneficiários, eles ficam mobilizados aí para essa ação fantástica. La Luz e Iluminação. É muito bom fazer o bem para as pessoas, né, estamos ajudando, arrecadamos alimentos, foi muito bom a arrecadação. Com certeza o espetáculo marcou as famílias que estiveram presentes. E quem não viu vai poder assistir na Record TV Goiás. A gravação será transmitida no dia 25, às 7h10 da noite.